Fala meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa, voltando com o vídeo aqui pra mostrar meus amigos tudo o que a gente tá sabendo agora sobre a nova update que tá pra vir aí do Blocks Freaks E até o momento temos muita, muita novidade aí do que tá por vir ainda na update 17.3, tá mano? Entre o despertar da fruta massa, que é o que estamos aguardando, e também sobre os novos modelos de como as frutas vão ficar aí também no jogo, tá? No vídeo de hoje eu vou te mostrar aí algo interessante que vai ter agora na nossa fruta dragon, uma das frutas mais cobiçadas aí do jogo Um dos ataques dele vai ser meio que reformulado da nossa fruta dragon, e também um dos ataques que vai ser mudado aí, meio que reformulado da nossa fruta light, tá? Uma das frutas boas aí pra quem usa pra poder farmar tanto no primeiro mundo como também no segundo, vai ser uma fruta que pode ser muito boa e útil também pra fazer um PVP, tá? Então se você quer saber mais coisas do Blocks Freaks, como também da update, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo E o Hip Hydra recentemente postou aqui no Twitter dele como que vai ser aí o novo efeito do ataque C na nossa fruta dragon Pode observar aqui pela foto da imagem como que vai ficar o ataque C, mano, muito legal Podemos dizer que pode ter sido melhorado um pouco o ataque, não sei de dizer exatamente se esse ataque aqui vai deixar a fruta mais forte Porque se deixar mais forte o ataque C dela, meu amigo, essa fruta vai ficar muito quebrada no jogo, tá? Mas aqui dá pra ver aqui pelo ataque que é que ele tá usando o ataque C sem ser a transformação da fruta, né? Ele não tá aqui usando a fruta transformada, podemos dizer assim, com o dragão Mas pode observar que o ataque tá muito OP, mano, tá muito forte Podemos esperar que a nossa tela aqui do celular ou também do PC, ele vai tremer bastante quando você estiver usando esse ataque aqui E é bem provável também que quando ela estiver transformada e você estiver usando esse ataque Isso aqui vai ser muito mais destrutivo e também vai bugar um pouquinho mais o teu PC, teu celular, como já deve estar bugando também, tá? Como ainda ele só postou isso aqui em forma de imagem, a gente não consegue ver ainda como que é esse ataque, né? No real mesmo, não dá pra gente poder dizer qual dos dois é o melhor, tá? Eu não posso dizer se o melhor é o que tá agora ou o que ele vai colocar na próxima update Depois que for lançado a gente pode colocar aí um do lado do outro e tentar aí, tentar ver, né? No caso, qual dos dois tá sendo o melhor Mas se eles mudaram com certeza vai ser por um ataque que vai ficar muito mais top Não sei se eles vão mudar ainda, né? Outros ataques Mas a princípio, o que eles vão mudar aqui da nossa fruta dragon vai ser apenas o ataque C, tá? Da nossa fruta dragon Talvez não vai ser tão pesado assim como a gente pensa que é, né, mano? Mas tá muito bonito, observa E o outro ataque aqui que vai ser mudado, podemos dizer assim, é o ataque C da nossa fruta light, tá? A princípio no jogo, o ataque C da nossa fruta light, ele tá mais ou menos dessa forma aqui, ó Se você segura o botão C Ele dá esse ataque pra frente, né? Ele não dá os ataques como se fosse em forma de Z, como tá sendo na imagem Lembrando que esse ataque aqui, o C, é o ataque dela não despertado Pode observar quando você segura e você solta, ele vai pra frente e dá um ataque ainda E aqui será a forma como ele vai ser usado, tá? Esse aqui é o ataque da light, o C não despertado Ele dá esse, vai pro lado, pro outro, você consegue, né, controlar Tanto pra um lado, pro outro, o ataque C Ele lembra muito, pra falar a verdade, eles tão copiando aí a forma como é usado, né? O usuário dessa fruta no anime É assim o ataque dele lá no anime Caso vocês consigam lembrar Ele dá esse ataque aí, ó Fica indo pro lado e pro outro E aí ele aparece do outro lado e ele consegue atacar o personagem Vai ser legal usar esse ataque aqui, tanto pra gente poder farmar no primeiro mundo ou no segundo E meu amigo, pode ser uma fruta muito boa aí, caso agora você esteja querendo usar ela também pra PVP, tá? Porque você vai poder controlar os seus ataques Você vai poder ir pro lado e pro outro E aí você pode surpreender os teus inimigos, os teus oponentes, né? E poder fazer um combo aí com essa fruta, né? Pode ser da hora, mano Gostei da forma como vai ser usado aí o ataque C da fruta light Vai deixar ela muito mais forte do que ela já é, né? E quem sabe ela pode entrar aí nos hype aí das frutas mais top também pra PVP Não dá pra saber como que vai ser o ataque dela quando tiver despertado O ataque C dela é despertado, né? Vamos esperar pra ver o lançamento aí da update Mas bem provável que o despertar dela vai deixar essa opção aqui um pouco mais forte, né? Ou talvez mais rápida do que a gente pensa que é E isso vai contribuir bastante aí pra gente poder deixar o PVP mais top também Então fica na guarda aí, mano Com certeza a fruta light vai vir muito forte aí nessa próxima update E outra coisa que vai ser acrescentada aí nessa próxima update também É o formato aqui, como que vai ser o mar Pode observar que o mar aqui ele tem, querendo ou não dá pra ver ainda Um pouco das ondas aqui rodando pelo mar Mas a cor dele é meio azulada em tudo, né? Tem um pouquinho de onda, é verdade, né? Mas na próxima update eles vão trazer uma reformulação aqui, ó No formato do nosso mar Vou te mostrar uma foto também E observa que as ondas agora vão ficar um pouco mais destacadas, né? Aqui a água, ela vai ter agora essas cores aqui Onde é esse formato das ondas em formato branco Vai ficar um pouco mais, podemos dizer assim, mais real, né? A forma, o formato do mar no jogo Tô gostando também, vai ser top Manda no comentário aí também se você tá gostando desse modelo Como que vai ficar ou do que é anteriormente A gente pode esperar uma mudança bem drástica aqui, ó No formato como que vai ser a visão do mar, tá? Além disso também temos aqui pelo menos algumas frutas, né? O formato de algumas frutas Que serão mudadas na próxima update também E com certeza essa mudança vai ajudar muito Mas vai deixar a fruta um pouquinho mais real Uma delas é a Buda Pode observar como que tá meio que arredondado agora, né? Esse aqui é mais ou menos como que vai ser, tá? Esse aqui não é o trabalho final dela em si Mas tá bem bonita também o formato dela As molecada na live falaram que a parte de cima dela aqui O anterior tava muito mais bonito do que esse outro arredondado E isso eu concordo também, tá? O anterior tá bem melhor Tomara que eles tirem esse redondo verde daqui Não ficou tão bonito A fruta em si ficou bem arredondada da horinha Mas a parte de cima dela, né? Eu acho que seria bom trocar, mano Deixar o anterior do que esse redondo E também temos a outra fruta Que é a Quake, mano Tá muito bonita também ela O formato tá muito top, viu? Não chega nem aos pés do que era anteriormente Anteriormente, ó Do que tá agora, podemos dizer assim Eu gostei também de como que vai ficar, né? Do que tá atual Então, mano Se ficar dessa forma mesmo Tá muito top É verdade que isso aqui é um trabalho, né? Que ainda vai ser melhorado ainda Não é a parte final da update em si, né? Mas com certeza vai ficar muito da hora E por último temos aqui a nossa Magma Que ele disse que deu muito trabalho Deixar ela desse formato, né? Mostrar aqui os frisos Aqui onde tá a fruta meio que rasgada, né? No meio aqui, ó Mostrando que é tipo uma Magma mesmo Cheio de lava aqui dentro, né? Ficou muito bonita Se de fato eles trouxerem dessa forma Na próxima update A Magma vai ficar muito, ó Tá muito bonita mesmo Tem dois modelos aqui A forma de olhar de forma de ângulos diferentes, né? Mas tanto um como o outro Deixou ela muito bonita Então com certeza estamos ansiosos Aí pras próximas, né? Com certeza eles vão conseguir fazer a troca Em todas elas Deixar ela muito mais real E a gente tá esperando aí Umas frutas muito top Como a Dragon, por exemplo A Fênix Como que vai ser elas Reformuladas E deixadas no formato 3D Tão bonito como tá, né? Então é isso, amiguinhos Esse é o vídeo, hein? Mostrando como que vai ser aí Pelo menos algumas coisas Que já temos, né? De lançamento aí Da próxima update 17.3 Conforme eu ficar sabendo De mais coisas da update Eu irei fazer um vídeo E também mostrarei Nas lives aqui Que eu faço no YouTube, tá? Então já cola no canal Se tu não é inscrito Se inscreve Deixa teu like Compartilha aí Com caso alguém Amigo teu Também que gosta De blocos frutas E quer saber Como que vai ser A próxima update Acredite nos seus sonhos Nunca desista E um abraço Do mendigo